Música Música Ramamate se divisa com Shizuoka aqui Jugarzinho pra acampar, fazer churrasco Top, vou mostrar pra vocês aí, beleza E a casa imagem aí Música I want something just like this Once I was seven years old, my mama told her We ain't ever getting older 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 I can't see it 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 Pessoal, muito obrigado por ver mais um vídeo aí Fica a dica pra vocês aí de um passeio pro verão legal aí Chama Tago River Pesquisa no Google Mapas aí No que vai aparecer Tago River O lugar aqui Pode fazer churrasco, passar o dia Estacionamento é 500 ienes Vale a pena Beleza? Valeu, é nóis, tamo junto Ajuda o canal aí se inscrevendo Se gostou dá um joinha Valeu, tamo junto Arigatou Dá a foda se o carro, não to preocupado com ele Tira a foda aqui mano Vai, tira a foda aqui mano Tira 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 Tira